Boa noite pessoal, Pai do Seu Jesus, bom dia, boa tarde, perdão, desculpa, que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, então gente, eu vim aqui hoje fazer esse vlogzinho, né? Minha língua é enrolada, hein? Vim aqui fazer esse vlogzinho, é, não vou falar mais disso não, o negócio é complicado, tá? Pra vocês verem o que eu comprei hoje, tá? Na verdade, o que eu fui procurar chegou, mas acabou, quando eu cheguei lá não tinha mais, fui atrás de barbante vermelho, amarelo ouro, laranja, branco, não achei, ai tem outra cor que eu esqueci, ah, o melancia, não achei, vou ter que comprar do Mercado Livre, vou ter que fazer um pedido no Mercado Livre, porque eu não consegui, gente, gente, olha aí, lá é grande, fui no armarinho Fernandes, pronto, já fiz propaganda, mas gente, não tem, não tem, não tem, não tem, não tem, super famosão esse armarinho, então eu vou mostrar pra vocês que eu comprei, né? Comprei esse aqui do bandeirante azul marinho, tá? Azul marinho, tá bom? Se vocês gostar, deixa aí o seu joinha, tá bom? Comprei dois, tá bom? Dois azul marinho. Eu tô precisando fazer um suplaz pra uma noiva, gente, eu não tô conseguindo achar. Ah, sim, gente, lembrei, verde bandeira, amarelo ouro e vermelho e o branco, ai, gente, e o melancia, não consegui achar, não consegui, já casei, viu? Não consegui, vou ter que comprar no Mercado Livre mesmo, né? E comprei esse aqui, é, bandeirantes também, verde musgo, ó, tudo fio 6, tá, gente? Eu não uso fio 8, mas eu não uso fio 10, por quê? Porque eu fiquei com problema na mão, tendinite, olha a mão como que é. Aqui, ó, ó, vocês estão percebendo aí, ó, ó, isso aqui é tendinite, esse nervo aqui encaroçou todinho, tá bom? Então, não uso mais e também já não faço aquele crochê como eu fazia antigamente. Agora, leva mais de mês fazer um jogo de banheiro, é, quem fazia dois quase numa semana ou três, agora quase um mês pra um, tá bom? E comprei esse aqui, né, ó, o, o, o bandeirão, foi 12,99, 13, né? O Euro Roma, eu vou mostrar pra vocês, eu comprei esse aqui, ó, da Euro Roma, tá? Esse verde aqui, esse aqui foi 10 reais, tá? Foi 10 reais. Comprei o Euro Roma aqui, ó, preto, preto, Euro Roma preto, Euro Roma 11,99, tá? 11. Seis também. Comprei dois desse aqui, quatro Euro Roma na cor cru, eu vou fazer um caminho de mesa, eu amo um caminho de mesa, que eu tenho a amostra dele, ó, já fiz, já usei, já dei pra minhas noras, já fiz de novo e o meu já tá desgastado, vou fazer outro pra não perder a amostra do meu caminho, tá? E foram dois pretos, tá? Dois azul marinho e comprei um chumbo, queria o cinza pra fazer com chumbo, mas não achei também, tá? E comprei esses tom aqui, é, do barroco, ó, esses tom aqui, pra fazer umas florzinhas, né? Esse aqui eu queria o verde mais forte, tinha um, tem uma cor de um verde, que ele é super mais forte, ele é bem lindo, mas também não tinha, então trouxe esse aqui, trouxe esse azul, ai, o azul eu amo, olha, gente, olha que tom de azul lindo, gente, ai, eu amo azul, né? Trouxe o azul, trouxe esse lilás, tá? Lilás, lilás, na verdade, se eu tivesse achado o rosa pink, que ele vem um tom de rosa pink e termina num lilászinho, assim, bem disfarçado, eu teria trazido ele, mas também não tinha ele, tá? É, vocês querem a referência, gente, ó, A cor, esse aqui é 95, 87, esse aqui é 91, 5, 7, esse aqui, o verde, 93, 92, o azul, que eu amei demais, O azul é 91, 13, então vamos trabalhar, hoje é dia das crocheteiras, parabéns para todas as crocheteiras do mundo inteiro, tá? Que Deus abençoe a vida de vocês, dê força aí nos braços pra trabalhar, porque é gostoso fazer crochê, O problema é que a gente pega e quer terminar rapidinho e acaba se prejudicando, entendeu? Acaba se prejudicando. Ah, sim, fui buscar uma cola, que a minha acabou, e eu vou dizer pra vocês, Melhor colar com o fio de seda, né? Aquela linha de polipropeno, melhor colar com eles, tomar cuidado pra não se queimar e colar com elas. Porque, gente, tá caro demais a cola, não tem quem conseguir comprar cola, não. A última vez que eu fui, eu paguei R$10,00 na cola, né? Aí eu precisava pra fazer, pra colar essas florzinhas aqui, né? De suplar. Precisava pra colar. Eu tava querendo tanto, gente, o pink desse aqui, o pink liso, sem brilho, e o verde bandeira. Olha o verde bandeira, gente, esse aqui é o verde bandeira com brilho, mas eu queria ele sem brilho, olha que coisa mais linda. Não achei, não achei. Tem que comprar mesmo, é no Mercado Livre. Eu nunca comprei nada no Mercado Livre, mas vou ter que comprar, gente. Tô precisando. Urgente, é encomenda, né? A menina tá perto de casar, já vai casar agora em outubro, eu tenho que comprar. Ó, esse aqui eu já tinha feito, né? Já tinha colado ele. Deixa eu ver aqui, se eu coloco ele aqui, pra vocês verem. Eu vou abaixar aqui mais pra vocês verem, tá bom? Ó. Olha ele aqui, né, na mesa. Deixa eu abaixar ele um pouquinho. Ó. Olha, gente. Ai, se eu não me engano, de quem que eu peguei esse aqui? Ai, Jesus, eu esqueci. Eu esqueci o nome da menina que eu peguei esse suplá aqui. E eu queria fazer o da irmã Marlene. Então, eu fui atrás do vermelho e do branco, e o verde, pra mim, fazer o da irmã Marlene. Marlene Alves, ateliê Marlene Alves. Eu não achei... Acho que esse aqui é da Alda. Se eu não me engano, é Alda o nome dela. Eu não achei, então... Então, eu fiquei apaixonada pelo aquele suplá quadrado que a Marlene Alves fez. Então, eu fui atrás pra terminar o joguinho da menina e não consegui encontrar. Então, gente, a cola, eu vou falar pra vocês. Eu paguei R$11,00 na pequena. Na pequena. R$11,00. Eu uso essa cola aqui. Peguei R$11,00 nela. E tem ela maiorzinha de R$16,00. Mas, eu não quis comprar, não, né? Deus me livre. Ó. A gente coloca aqui, eu coloco assim, ó. Eu gosto de colocar assim, gente, ó. Porque a gente vai enrolar essa florzinha aqui, ó. Nossa, tá difícil sair aqui, ó. Essa cola. Ó. A gente enrola ele aqui, ó. Pra montar essa florzinha assim, ó. Ela é tão bonitinha, né, gente? Dá um, ó. Você vai enrolando aqui, ó. Ó. Você já segura ela aqui que ela fica, tá bom? Ó. Ela fica direitinho, tá? Ó. Você enrola assim, ó. Ó. Tá vendo? Com cola, tá? Com a cola. Aí, você só vem aqui, ó. E vai colocando, tá? Vai montando as florzinhas, tá bom? Eu tenho que fazer esse aqui, ó. Todinho, né? Ó. Tem que fazer ele todinho. Porque é o suplá da menina. Ainda bem que ela pediu só de dois. Ela pediu dois amarelos, dois vermelhos, dois... Ela gostou desse aqui, cru, com verde e rosa pink. E ela pediu dois... Ah, ela quer o prata, quer o cinza, né? O cinza, né? Ela disse que quer um também cinza. Mas, cinza claro, eu não achei. Achei esse chumbo. Então, é isso aí, tá? Se vocês gostou, curta, deixa o seu joinha. Se inscreva no canal. E Deus abençoe a sua vida, o seu lar e a sua família, tá bom? Fiquem com Deus. Fiquem todos na parte do Senhor Jesus. E muitas bênçãos, muitas vitórias pra todos vocês, tá bom? A paz do Senhor. Fiquem com Deus. É isso aí. Vamos trabalhar pra descansar a mente, tá bom? Pra não ter que ficar com a mente vazia pensando coisas que não tem mais jeito, né? Tá? Fica com Deus. Deus abençoe. Fiquem todos na parte do Senhor Jesus. Muito obrigada, tá? Pelo carinho, pelo amor, pela atenção. Fica na paz. Deus abençoe. Deus abençoe. A CIDADE NO BRASIL